Como a etnografia pode contribuir na sua luta por uma sociedade mais justa? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da série Estroquê. Meu nome é Rolfo Malungo de Souza, sou membro da equipe Lutas pela Moradia no Centro da Cidade, que é um grupo de pesquisa que procura dar suporte através da pesquisa etnográfica a grupos que lutam pela moradia popular na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas que estão envolvidas com a transformação social, em geral, têm um papel muito ativo. Elas têm agenda cheia, são ações políticas, são atos, são reuniões e às vezes têm que resolver problemas, conflitos internos na comunidade a qual as pessoas estão ligadas. O que a etnografia propõe é uma pausa, um passo atrás para poder entender, não só internamente, mas externamente, a luta que as pessoas estão envolvidas. O nosso vídeo agora é explicar como alguém que faz parte dessa luta pode se apropriar do método etnográfico para dar um pouco mais de qualidade na percepção de como é a luta por uma justiça social. Hoje, nós vamos conhecer Roberto Santos, militante de longa data, em prol da moradia popular na zona portuária e também etnógrafo, membro de nossa pesquisa. Sendo militante e pesquisador, Roberto tem uma perspectiva extremamente rica sobre o diálogo entre estrografia e militância ativa. Meu nome é Roberto Gomes dos Santos, sou oriundo da ocupação Quilombo das Guerreiras e atualmente faço parte da coordenação do projeto de habitação popular Quilombo da Gamboa. O meu papel dentro do grupo de pesquisa, digamos assim, de pesquisadores internacionais dentro do Quilombo da Gamboa é justamente entender um pouco a dinâmica dos movimentos sociais que estão inseridos nesse projeto, tanto a Central de Movimentos Populares quanto a União Nacional de Moradia Popular e também os indivíduos que fazem parte desse projeto. Ao longo da nossa convivência de campo, tanto Roberto como toda a nossa equipe percebeu que a pesquisa etnográfica poderia contribuir muito, não só pelo direito à moradia, mas para qualquer luta por justiça e igualdade. Primeira contribuição, conhecer profundamente pessoas que fazem parte da luta. Um desafio encontrado em movimentos principalmente de larga escala é a dificuldade de criar e manter vínculo entre líderes e as pessoas que compõem a chamada base da militância. O método etnográfico permite o conhecimento mais íntimo das pessoas que compõem o movimento, já que ele se interessa pelas histórias de vida, lutas passadas, desafios, sonhos e projetos. A estrografia pode ajudar a retratar a complexidade das pessoas. Primeiro, para os líderes do movimento, para lhes saberem exatamente com quem e para quem eles estão lutando e adaptar suas estratégias em função disso. Segundo, para quem é de fora. O grande público, a mídia ou os políticos podem ser impregnados por estereótipos, como se traz de movimento social. Mas, se eles perceberem a complexidade das pessoas, das suas experiências e ideias, esperanças e sonhos, eles talvez possam mudar o seu ponto de vista. Segunda contribuição, descobrir os detalhes das injustiças cotidianas. O que estamos querendo dizer com isso? Nós vamos dar alguns exemplos da nossa pesquisa, que é a moradia. Quando o pedido de permanecer em um imóvel é negado por um juiz, quando a polícia ameaça a invadir uma ocupação, quando o líder de movimento é preso, isso é uma injustiça visível, pública, palpável. O que nós chamamos de injustiças cotidianas não sai na manchete. São os sofrimentos dia a dia, as injustiças vividas na pele, e a angústia de quem não sabe se a família vai ser despejada, é a espera interminável por um financiamento, os pesadelos, o estresse, depressão e a falta de sono. A escolha entre pagar uma multa ou o medicamento do filho. São coisas essenciais para a gente entender os desafios concretos do cotidiano das pessoas e até explicar melhor o porquê a luta coletiva é tão necessária. Outro ponto interessante é entender o porquê de algumas pessoas se desencantarem com a luta. O que houve para que algumas pessoas resolvessem se afastar? É muito comum, num primeiro momento, pensar que as pessoas se desengajaram simplesmente pelo cansaço, pela falta de perseverança ou por alguma razão pessoal. O papel da etnografia é tornar a questão mais complexa. Pode realmente ser tudo isso, mas também pode ser razões relativas ao próprio movimento. Seja um eixo de comunicação, um problema com um colega de luta, alguma faixa na organização ou mesmo na pedagogia do grupo. Entender isso pode ser construtivo para o movimento, para que ele venha se autoavaliar mais sensivelmente e talvez transformar suas ações e maneiras de operar. Quarta contribuição. Medir como a luta transforma as pessoas. É muito comum avaliar o sucesso de uma luta através das conquistas ou fracasso da agenda política de um movimento social. Mas o olhar sutil da etnografia permite enxergar até as microtransformações que acontecem no nível individual ao longo da convivência com o movimento. Por exemplo, novos aprendizados ou habilidades que as pessoas aprendem ou desenvolveram quando passaram a fazer parte da luta. Elas estabeleceram o relacionamento com pessoas de forma do seu círculo mais íntimo? Passaram a ter mais desenvoltura para falar em público? Se sentiram mais seguras para tomar decisões, falar em assembleia? Desenvolveram uma compreensão melhor das questões políticas? Estes processos podem passar desapercebidos pelo olhar mais geral, mas não deixem de ser impactos concretos e significativos dentro do movimento de luta. Sendo você um militante de movimento social ou pesquisador, espero sinceramente que este nosso vídeo tenha trazido algumas pistas para que possa melhorar qualitativamente a sua luta por justiça social. Espero também que você nos acompanhe nos próximos vídeos sobre o método etnográfico. Um abraço e até breve. E aí Legenda Adriana Zanotto